Boa noite, estamos entrando no ar agora, quarta-feira, com a segunda parte da entrevista com a treinadora de natação aqui de Novo Hamburgo, que hoje está no Minas Tênis Clube. Entrevista esta feita junta com a nossa colega, professora e apresentadora Adriana Ros. Acompanhe a nossa programação, continue com ela. Bom dia, no ar, de volta ao programa Esporte na TV. Hoje com a minha colega ao lado, a nossa apresentadora e minha querida amiga Adriana Ros. E estamos entrevistando a grande amiga, colega também de faculdade e experta em natação técnica do Minas Tênis Clube, Adriana Mitigieri Amiti. Vamos iniciar o segundo bloco com um caso que já foi mencionado, que eu acho que é importante relembrar a importância que teve. Ela não seguiu na profissão, na carreira de atleta, mas para a época foi muito importante, até pelos resultados que ela alcançou. Fernanda Ramos. Meninas, retomem um pouquinho só. Vocês já deram, vamos dizer assim, um spoiler do que é a Fernanda, mas o que ela representou na época e o que ela até alcançou para a Novo Hamburgo. Eu acho que a Adriana... Opa, desculpa. Não, eu ia dizer, a Mitigieri fala muito bem da Fernanda, né? Eu tenho um carinho muito especial por ela, pela família, porque para um atleta ser um atleta de sucesso, ele precisa primeiramente do apoio familiar. Sem isso, ele não vai muito longe, né? Ainda mais no esporte da natação, que é um esporte praticamente individual. Então, precisa de incentivo puro. E tanto a Jussara quanto o César não poupam esforços para apoiar os filhos, né? Com qualquer um deles, assim. E a Fernanda não foi diferente. Ela foi um orgulho para mim até hoje e foi um orgulho para a Novo Hamburgo, né, Mit? Com certeza. Vamos lá, relembra para nós, Mit. Mas a Fernanda chegou onde ela chegou porque ela teve, é aquilo que a gente falou, uma base muito boa, né? Muito fortificada e o incentivo dos professores, a família fundamental, como a Adriana mesmo mencionou, sem família não é fácil, porque é uma dedicação geral, né? E a Jussara, às vezes, eu até brinco, porque a gente tem uma amizade muito forte até hoje, né? E eu até brinco que aquelas loucuras fizeram com que a Fernanda chegasse onde ela chegou, né? Muito choro, né, Mit? De comer o que tinha que comer, de cuidar. E na época a Fernanda fazia balé também, né? Então, ela não fazia só natação. Até uma última apresentação da Fernanda de balé, ela estava lá numa pose, lá de costas, assim, no palco, lá do centro de cultura. E daí a gente olhou de costas, assim, aquelas costas desse tamanho e a marca do maiô. Eu olhei pra Jussara e disse, acho que agora deu, né? Não chega de tutu na cabeça e vestidinho de bailarina, menina com as costas desse tamanho. Daí, então, realmente a Fernanda, assim, como atleta de natação, né? E a gente pode dizer que foi com muito sacrifício, mas a Fernanda ganhou tudo que ela participou. Então, além de uma atleta, que nem ela dizia, ela conheceu o mundo, né? Com a natação. Desde pequena, ela conheceu o mundo e levou o nome de Novo Hamburgo pra todos os lugares. Ela também participou na época. A gente teve aí no Sul, na época que a federação tinha apoio do Megabinco. Isso aí eu acredito que quebrou com o esporte também. Porque, ah, é ruim falar, mas na época os bingos ajudaram muito o esporte a se desenvolver. Até pela questão da obrigação do percentual que eles tinham que dar pro esporte, né? Isso aí favoreceu muito. Tanto que na época a gente teve um projeto Brasil-Austrália. E eles trouxeram um técnico australiano, né? O Michael Urbos. E na época ele convidou alguns atletas pra treinar na Austrália. E a Fernanda foi uma que morou na casa dele. Durante seis meses ela ficou na Austrália. E ela tinha 14, 15 anos. Nessa época ela era minha aluna na fundação. Eu lembro desse período, por exemplo. E ela morou um tempo fora, nos Estados Unidos, né, Mitch? Não, daí ela morou, o Nikita na época era treinador da Joana Maranhão. Ela morou na casa da Joana Maranhão durante dois anos. Porque o Nikita queria montar uma equipe na época muito forte. A Fernanda era campeã brasileira de costas. Então eles montaram lá o melhor revezamento do Brasil. A Fernanda de costas, a Joana Maranhão de borboleta. E daí tinha a nadadora de peito e uma de crau. Então a Fernanda morou com a Joana Maranhão durante dois anos. Nessa retomada ela veio e voltou pra Novo Hamburgo. A gente voltou a treinar junto. E ela foi convidada pra ir pro Pinheiros na época. O Fernando Vanzella, que me trouxe pro Minas. Numa das conversas eu disse pra ele, Poxa, ele já tinha, o Dauti, o André Dauti já tinha ido pra São Paulo nadar no Pinheiros. Era velocista. E aí eu disse, pô, uma hora tu vai ter que me levar, né? Tu só leva os atletas. Mas a gente sabe que não tem como competir. Chega uma hora que o atleta chega num nível que a gente não conseguia. Aí em Novo Hamburgo competir com Pinheiros, com Minas, com Corinthians. Na época crescendo, né? Então o incentivo financeiro era muito pesado. E a gente queria mesmo que o atleta fosse e seguisse carreira, né? A Fernanda Ramos, eu lembro, até por causa de fundação INH, ela foi na época premiada nos primeiros programas de Bolsa Atleta. Correto? Como é que era o nome desse projeto? Que ano foi? Para as pessoas também relembrarem que isso foi uma das coisas que eu lembro que foi matéria e muito em todo o Brasil sobre essa parte. Na época, ela tinha 14, 15 anos. Ela recebeu um incentivo na época da Olímpicos, né? Que foi até patrocinadora depois dos atletas da... E a Fernanda era a única atleta do Rio Grande do Sul que tinha o apoio da Olímpicos. Isso ela era infantil ainda. Bolsa Atleta. Então, para custear as viagens, né? A alimentação. Isso aí, nossa, foi um marco, né? Na história do esporte. Hoje, aqui em Minas, ainda tem o Bolsa Atleta e Bolsa Técnica. O único estado do país que tem Bolsa Técnica. Isso o estado oferece? O estado de Minas? Os treinadores que... Os treinadores com mais títulos e desenvolvimento da base, né? Então, é diferenciado. O atleta estudante, ele ganha um valor. O atleta de ranking nacional, estadual, ganha um valor. O ranking nacional ganha um valor. E os olímpicos e paralímpicos ganham outro valor. Olha só. O treinador ganha a mesma... O treinador entra ou nacional, internacional ou estadual. Isso faz a diferença, né? E tem secretaria, então, estadual do esporte aí, correto? Correto. A que não tinha e voltou agora com o João Derli, que a gente entrevistou. Eu tenho acompanhado. Isso. Ele e o Fink, né? Isso. Fink, inclusive, vai... Me escreve todo dia e deve estar aí acompanhando também o programa hoje disso aí. Mas... O Fink trabalhava com a gente na online. Ah! Lá atrás, isso. Ele fazia toda a parte burocrática de encaminhamentos, isso? Isso. É, o Fink muito engajador, né? Ele está muito dentro desses projetos. Mas me conta. Tu é campeã de várias... Técnica campeã de vários atletas. Falamos da Fernanda, mas ainda no Rio Grande do Sul, teve uma que foi por muitos anos. Campeã de maratonas aquáticas. Que foi a Bettina Lorcheiter. Como é que foi essa conquista e todo esse trabalho com ela? A Bettina, ela... Os pais dela nos procuraram, na época, eu e o Everton. Na época da online. Que eles queriam que ela tivesse um trabalho mais diferenciado. E, claro, dentro de um clube gigante como é o Grêmio Norte de União, de repente, eles estavam achando que ali ela não iria se desenvolver. Mas eu fui a primeira até dizer na época que eu, particularmente, achava que ela deveria continuar com um clube que tinha toda aquela expressão, né? Mas eles queriam um trabalho diferenciado. Então, a gente fez uma parceria. Eu, durante dois anos, eu ia para Porto Alegre duas, três vezes por semana. Eu dava treino lá. Duas vezes ela treinou. A gente deu essa... Entrou com esse projeto, na época, ela e a irmã, a Laura, que ela tem uma irmã gêmea, né? Mas a Laura depois não seguiu com a natação. Hoje a Betina continua, né? Está nadando pelo Corinthians. Depois ela voltou para o União. E hoje ela é atleta do Corinthians. Mas, na época, a gente ficou dois anos junto e, realmente, ela se destacou nas piscinas e na maratona aquática. E a gente... Quando a gente estava aí, a gente fazia parte daquele projeto, daquelas travessias.com em Santa Catarina. Sim, sim, eu lembro. Era uma motivação a mais para os atletas, né? Início da temporada, a gente não tinha campeonato. Então, a gente levava o pessoal para Santa Catarina, aquele visual ruim, né? Aquele visual ruim da praia. Então, aquilo ali motivava a meninada, assim, no início da temporada e no final da temporada. Era tipo um prêmio participar das travessias. Então, ali eu tenho isso aí, assim, como um grande aliado da época, a questão das travessias.com. Eu via que eles treinavam durante o ano, muito motivados, sabendo que, ah, no final do ano, naquela época chata, já passaram os campeonatos brasileiros, tu já não tem mais o que fazer com os meninos, treinando. Ah, vamos treinar mais um pouco, porque em dezembro tem travessia. Então, a meninada se mantinha treinando. Ó, vamos antecipar o retorno, porque início de fevereiro já tem travessia. Então, o pessoal voltava das férias já motivado de novo. Não era aqueles dois meses de férias. E daí até os meninos engrenarem. Então, teria que colocar isso, né? Uma motivação a mais. Eu sinto falta disso aqui. É isso que eu ia te perguntar, porque tu fazes a transição, pós-término ali da online, né? E Grêmio Náutico União, e é o teu convite para Minas, certo? Isso. E vocês estão me vendo? Não, sim. Sim. Deixa eu ver aqui, espera só um pouquinho. Deu. Tá. Probleminha técnico, tá, pessoal? Quem está vendo o problema, a gente vai ajustar. Mas, como é que foi essa transição? Minas, Rio Grande do Sul? Então, 2009, eu recebi o convite, então, né? Eu tinha participado em 2008 do Mundial Júnior no Rio, com a Betina. E o Vanzella era técnico da seleção. A gente já tinha um contato, né? Por causa da Fernanda, por causa do Daut, e a gente trocava muita figurinha. Já tinha viajado com ele em algum sul-americano, chinês, até com a Fernanda. E ele me perguntou como é que estava no Rio Grande do Sul. Ele disse, eu sei que tu é uma treinadora motivada, mas e como é que tu tá levando tudo isso? Eu disse, ah, eu amo estar aqui. Só que, realmente, eu acho que eu cheguei no meu limite. Não sei se eu vou crescer muito além disso. Eu poderia ficar, eu acredito que muitos trabalhos teriam sido feitos, mas eu já estava me vendo numa situação de, na mesmice. Seria muito confortável ficar, né? Casa, comida, roupa lavada, uma equipe pra treinar. Mas eu senti que eu queria mais. Então, eu disse pra ele, ele disse, não, porque eu queria que tu viesse trabalhar comigo. Mas, na época, eu fiquei meio assim, mano, eu ia pra São Paulo. Daí, ele disse, não, eu tô indo como head coach pro Minas e eu gostaria que tu trabalhasse comigo lá. Daí, ele disse, mas eu tô com um pouco de receio de te fazer o convite. Porque, porque, tu tá vindo, né? Eu tinha, em 2008, eu fui com o Gabriel Feito. Pras Paralimpíadas, que isso aí também foi uma coisa que, quando eu comecei na Tubarão, ele me procurou, né? Um atleta paralímpico. E nadar, que é de Três Coroas. E foi me procurar lá na Tubarão pra fazer um trabalho com ele. A gente treinou junto sete anos. Então, a gente foi junto pra Beijing, em 2008. E o Vanzela... Tu foi junto, então? Eu não sabia, eu vi aqui. Eu cheguei quando ele tava vindo embora. Certo. Eu fui. Foi pra Beijing, então? Eu fui pra Beijing, na época. Mas eu fui por conta própria, porque pelo CBB, você tem que ter um número X de atletas, né? E o atleta cadeirante, ele tem que ter um acompanhante que é um enfermeiro. Então, cada dois cadeirantes tinha um responsável que seria um enfermeiro pra acompanhá-lo. Então, eu, na época, o técnico do Daniel Dias, a gente foi por conta. A gente comprou os ingressos, até a tia do Gabriel foi, a mãe do Gabriel. E eu saía em Novo Hamburgo, catar a verba pra ir. Quem me ajudou, eu até tenho na minha camisa aqui. Na época, lá, o pica-pau, o pessoal da online, todo mundo, a gente saiu catando dinheiro pra eu acompanhar ela em Beijing. Foi uma experiência indescritível. Já tinha sido uma experiência indescritível treinar um atleta com necessidades especiais. Muito do que a gente é como pessoa, eu devo a ele. O fato de não desistir, o fato de querer mais, o fato de dizer o quanto eu posso, o quanto eu quero. colocar sonhos, né? Que a gente é capaz de realizar nossos sonhos, sim. Ele não tinha movimento quase que nenhum. Enfim, um aprendizado que a gente poderia passar o dia aqui conversando. Hoje ele é psicólogo, né? Ele já dá palestra em um monte de lugares, é. E daí, o Vanzela diz, comente, mas tu vim pra Minas, eu precisaria que, eu queria que tu trabalhasse com o Petis. Porque eu quero que a natação de base dê um up aqui. E eu tô sentindo falta disso aqui no Minas. E eu sei que tu fez isso muito bem aí no Sul. E eu acho que tu é a pessoa-chave pra dar esse up aqui de novo. Mas como tu tá vindo das Paralimpíadas, Mundial Juno, tu ama o treinamento de rendimento. Eu não sei se tu vai querer isso. Daí eu disse, ah, vai ter que me dar um mês aí pra eu pensar. Porque eu tô indo pros Estados Unidos fazer uma clínica. Eu levava todo o final de ano os atletas, a gente fazia uma clínica de natação. A gente alugava uma casa lá e ficava 15, 20 dias, um mês, treinando lá nos Estados Unidos. Então, janeiro, eu fui pros Estados Unidos com alguns atletas aí de Novo Hamburgo. E fevereiro eu vim pra Minas. E aceitei o desafio de trabalhar na época com Petis. Petis ajudando, muitos que não são na natação não sabem. Em quantos anos? Quanto? 12. 12, 12, né? É pré-mirim, mirim, Petis. Daí teve mirim 1, mirim 2, Petis 1, Petis 2, aí vem infante 1, infante 2, juvenil 1, infante 2, júnior 1 e 2 e sênior. Então, Petis 1, Petis 2, eu dava treino amanhã e tarde, 110 atletas. Isso quando tu começaste. Agora tu já tá em outro patamar. Coloca pra nós como é que tá esse teu patamar hoje aí, Minas. Daí eu, daí em 2009 eu trabalhei então com Petis, daí o Vanzela no ano seguinte pediu que eu continuasse com esse grupo. Eu fui pro infantil, eu fiquei dois anos no infantil. Quando esses atletas passaram pro juvenil, ele pediu pra eu subir pro juvenil, eu subi pro juvenil. Cheguei no júnior e nesse, desde o infantil, desde 2010, eu sou, trabalhava junto com ele na ponta. Eu trabalhava com Petis e dava uma assistência com a equipe de ponta. Na época, Thiago Pereira, Joana Maranhão, era uma equipe... Top. Pra ordinária. O Lorde Deus, Henrique Rodrigues, Rodrigo Castro, atleta. É, eu lembro, lavei eu minha memória de esporte. Naquela época, os troféus eram transmitidos, competições de Minas e Pinheiros ainda muito forte, né? Aqueles anos ali, né? Sim. Era muito forte. Depois que agora que veio o Corinthians... O Vanzela saiu, chegou o Scott e... Isso. E hoje? Daí, 2011, o Vanzela saiu. Hoje eu tô no juvenil. Já tá no juvenil. E dentro disso? Cortou aqui pra mim. Tá vendo? Tá nos enxergando? Alô? Tô, mas travou. Oi? Tá aqui. Eu acho que é a minha internet. O Claudio tá travado. Deu? Deu. Tá. O pessoal tá sabendo? Sabe que essa gravação remota, né? O pessoal tá assistindo. Adri. Oi? Pode falar. Mith, me diz uma coisa, qual foi, dessa tua trajetória toda, como, teve como atleta, como professora, que a gente dividiu muitas experiências, como técnica. Me diz um momento que te marcou muito. Nossa, Adri. Se eu te colocar um momento, eu acho que eu estaria sendo... Pouco. Como é que eu vou dizer? Eu, o primeiro momento, foi quando a Fernanda foi campeã. Ah, isso foi pra mim também. Então, o meu momento foi quando a Fernanda foi... Depois, o Gabriel ter conseguido a vaga pra ir pras Paralimpíadas, né? Os campeonatos de por equipe que eu conquistei aqui em Minas. Isso aí marca muito que não é um atleta, né? É uma equipe toda ser campeã. Então, isso engrandece demais a gente. E, em 2015, quando o Vinícius Lanza, que começou comigo no Minas, desde o Petit até o Sênior, a gente foi pro Mundial Júnior. Foi campeão. Foi a única treinadora do Minas. Ele foi vice-campeão. Então, eu sou a única treinadora do Minas com uma medalha no Mundial Júnior. Então, isso aí, na época, foi uma emoção muito grande. Tu, como atleta... Tá. Tu, como técnica, o que que tu acha que tu ainda almeja alcançar? Qual o teu maior desafio como técnica? Eu acredito... Todo mundo diz, ah, eu quero ser uma técnica olímpica, né? Então, eu gostaria ainda de ter uma equipe com atletas de ponta, mas eu não sei se hoje a MIT gostaria de estar na Olimpíada. Eu acredito que eu conquistei muita coisa. Não só... Eu não vejo as medalhas, os troféus como o mais importante. Eu vejo as pessoas que eu conheci, as pessoas que eu convivo, né? O fato de ainda a gente estar querendo aprender e querer muito isso ainda é o que me motiva. Eu não vejo assim... Não vou dizer, ah, tô menosprezando, ah, ela quer ir pra Olimpíada. Claro que sim. Tanto que se o Lanza fosse pra Tóquio, eu ia fazer de tudo pra tentar ir pra Tóquio. Mesmo não dando treino hoje pra ele. Mas essa é uma realização, né? Tu vê os teus atletas... Que nem tu fala tão bem da Fernanda e ela trabalhou contigo lá na piscininha de aprendizado. Então, tu ver um atleta chegar nesse nível é muito gratificante. Então, se eu puder continuar ainda com essa motivação, eu gostaria muito. Meninas, infelizmente o tempo já tá se esgotando. Eu vejo também. Então, eu vou pedir... Adri, faça a última pergunta, a última colocação pra Mite. Acho que é importante ter tido uma grande... Nesse programa, um grande acréscimo tua participação. Tá, eu... Obrigada, Cláudio. Eu vi no currículo da Mite que ela tem quatro atletas convocados com convocações pro Mundial Júnior, né? Em Singapura. Tá travando, Cláudio? Tô vendo. Nós estamos tentando, tá? Pessoal que tá assistindo, mas vamos lá. O que tu vê hoje pra nós com essa pandemia? Como é que tu... O que tu tem pra me dizer? Desculpa que cortou, Adri. Quatro atletas. Isso não é pra qualquer um. Oi? Acho que ela não te escutou. Repete, vamos lá. Oi. Vai, Adri, pode falar. Trancou ela. Me escutou? Ainda... Tu tem quatro... Tu teve quatro atletas que tiveram convocação mundial, né? Foi. Foi em 2015, em Singapura. Eu até fui técnica convocada na época. E os quatro atletas, na época, treinavam comigo. E foi um feito, como eu falei, né? Inédito. O Tominas não tinha ainda... Em 2007, que eles tiveram quatro atletas no Mundial e depois só em 2015. Então, isso aí foi muito gratificante. É o resultado de um trabalho com foco, dedicação, tudo aquilo que a gente vem conversando, que o atleta precisa. Muito bem. Mith, desculpa. Adem, vou pedir desculpas. É obrigado, né, Cláudio? Claro. Fala, Cláudio. Antes de tudo, antes de encerrar, uma mensagem tua. Nesse momento que nós estamos... Cláudio, gostaria só de deixar... Vamos lá. E eu só queria deixar que... Fala, Mith. Eu até... Eu tô... Eu quero... Eu já tô conversando com a Alessandra Becker. Já conversei com o Ezequiel lá na ginástica. E assim que tudo isso passar, eu quero ir a Novo Hamburgo pra realizar a clínica de natação Swimit. Então, pra mim vai ser uma honra voltar a Novo Hamburgo e poder... Colaborar com essa formação pra cidade, pras pessoas que me deram tanto. Eu tenho... Isso aí é uma maneira que eu tenho de retribuir a minha cidade natal e aos meus colegas de faculdade, aos meus colegas de profissão. E que essa pandemia vai passar, isso a gente sabe, tá difícil, mas que a gente precisa se manter mais motivado ainda e saber que o nosso trabalho, ele só vai pra frente em função da nossa motivação, do que a gente tem vontade de somar pra cada um dos nossos atletas e pessoas. Perfeito. E agradecer demais o convite e me coloco aqui sempre à disposição pra conversar qualquer assunto que a gente... Que vocês achem pertinente. Adri, tua despedida. Obrigada, Mith. A gente que se sente orgulhoso de ter aceito. A gente só tem a agradecer, Mith. Muito obrigada. Obrigada aos nossos telespectadores, né, Cláudia? A oportunidade é maravilhosa, porque a gente ama natação, né, Mith? Então, trocar essa experiência com colegas foi... Com certeza. Foi maravilhosa. Obrigada. Uma boa semana a todos. Pessoal, dessa forma, querida Mith, obrigado de coração por ter aceito o nosso convite. A gente agradece, a natação agradece por ter uma profissional tão capaz e amiga nossa, podendo estar aí compartilhando um pouquinho mais de conteúdo conosco. Desta forma, o Esporte da TV encerra a sua programação na noite de hoje e estará de volta nos próximos dias. Continue com a programação da Vale TV. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho